What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como falar inglês em reuniões. Ita... Wait a moment. Learners, I have a meeting right now. Eu tenho uma reunião agora. And I need your help. Eu tenho uma reunião agora e eu preciso da sua ajuda. Eu tinha esquecido já, ainda bem que o celular me lembrou. Olha só, escute a minha conversa e responda a esta seguinte pergunta. What do they plan on investing? What do they plan on investing? Ou seja, no que que eles planejam investir? Are you ready? Listen. Good morning. Welcome to the meeting. I'm Adam. Glad to meet you. Glad to meet you too, Adam. I'm Júnior. What do you do? I work in the marketing department. I manage the project from start to finish. Great. Thanks for attending this meeting. My pleasure. We need to discuss the new budget for this year. Yeah, and we shouldn't spend that much. This year, our budget is tight. I agree with you. In my point of view, we shouldn't spend on advertisement so much like we did last year. Good point. I'm planning on investing more in technology. What do you think? I agree with you. We need to improve it. E então, como é que foi? What do they plan on investing? No que que eles planejam investir? Se você respondeu, they need to invest in technology. They need to invest in technology. Eles precisam investir em tecnologia. You got it. That's the answer. Eles precisam investir em tecnologia. Vamos conferir o trecho dessa resposta agora. I'm planning on investing more in technology. I'm planning on investing more in technology. Falar inglês em reuniões ou até mesmo em conference calls é uma situação que vai exigir um certo controle emocional, pois afinal de contas os participantes da reunião podem estar decidindo o futuro da empresa. E é claro que você também tem que ter o domínio de certos termos técnicos que a sua empresa utiliza internamente, que com certeza estarão em inglês. Como eu sempre digo, se você não entender uma pergunta ou uma opinião que seja direcionada a você, sempre peça para repetir. Nunca responda algo que você não tenha entendido, ok? E sempre foque em entender o contexto da conversa e não palavra por palavra. O inglês é assim, contexto e não palavra por palavra. Vamos lá! Reunião em inglês é meeting. Meeting. Comparecer a uma reunião é attend a meeting. Comparecer a uma conferência é attend a conference. Logo percebemos que a palavra attend não significa atender. Este é um falso cognato, isto é, uma palavra que parece uma coisa, mas na verdade é outra. Attend significa comparecer, estar presente. Ok? Tá anotando aí? Ok, let's move on. Palavras que você pode usar em uma meeting or conference. Look at this. Performance. Performance. Goals. Goals. Manage. Manage. Deadline. Deadline. Se você tiver que descrever o seu trabalho para profissionais que não te conhecem, você pode usar. I manage. I manage. Outra. I'm responsible for. I'm responsible for. Example. I'm responsible for the human resources. Eu sou responsável pelos recursos humanos. I'm responsible for significa eu sou responsável por. Mais uma. I handle. I handle. For example. I handle the production area. I handle the production area. Eu controlo a área de produção. I handle significa algo como eu controlo, eu comando. Tipo, eu gerencio também, né? Para concordar com a opinião da outra pessoa, você pode usar estas seguintes frases aqui, ó. I agree with you. I agree with you. Eu concordo com você. That sounds good. That sounds good. Isso parece bom? That's a good point. That's a good point. Este é um ótimo ponto. Você está anotando tudo? Lembre-se que você pode fazer pausas neste vídeo e anotar no seu ritmo, ok? Ou se precisar, volte à parte que você deseja assistir novamente, caso não tenha entendido. Vamos continuar. Você não precisa concordar com tudo durante a sua meeting. Você pode discordar, ter uma opinião diferente do que está sendo conversado. Para isso, você pode usar estas expressões quando você não concorda. Para ser sincero, eu não estou certo disso. Fazer igual Silvio Santos. Você está certo disso? Vai, você está certo disso. Vamos lá. Good point. However... Good point. However... Ótimo ponto. Entretanto... Aí vem chumbo, hein? Aí vem discordância por aí. I disagree with you. I disagree with you. Eu discordo de você. Antes de interromper o assunto que está sendo discutido na reunião, diga, para você parecer mais educado na hora de interromper. Sorry to interrupt, but I have a question. Sorry to interrupt, but I have a question. Desculpe por interromper, mas eu tenho uma pergunta. Você pode dizer também. I have a question. Why? I have a question. Why? Eu tenho uma pergunta. Por quê? E aí você faz a sua pergunta dependendo ali do contexto, né? Da conversa que vocês estão tendo. Antes de você dar a sua opinião, use. In my point of view. In my point of view. No meu ponto de vista. Ou... I believe that. I believe that. Eu acredito que... Now let's practice. Vamos praticar. Eu vou te mostrar algumas palavras e frases em português e você terá um tempo para me devolver o significado em inglês. Combinado? Deal? Let's go. Meeting. Meeting. Goals. Deadline I'm responsible for the production That sounds good Good point However, we should reduce the costs Sorry to interrupt Great job So far so good Por enquanto tudo bem Anotou tudo E para finalizar Está na hora dela Está na hora da sua homework A sua lição de casa Aqui embaixo você vai encontrar os links para download Dos materiais em áudio e em PDF Para você praticar o que nós aprendemos hoje Baixa lá And have fun Thank you very much for watching E lembre-se See you around Bye Bye Tchau 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 Tchau